As novas vacinas que chegaram vão pra onde? Atenderão quem? Estão disponíveis pra mim? Pra você que tá nos assistindo? É o que nós vamos saber agora com o repórter Tiago Mellon e tá ao vivo e traz os detalhes pra nós. Como é que tá esses números, Tiago? Todo dia chega 10 mil, 5 mil, 40, 30. Como é que tá esses números das vacinas e pra onde elas irão? Boa tarde pra você. Olá, Joelson. Boa tarde a você e a todos. Pois é, ontem chegou aqui a Teresina 35 mil doses da Pfizer. E amanhã devem chegar a capital 54 mil doses da AstraZeneca. E vai chegando o carregamento sempre fracionado, à medida que o Ministério da Saúde vai enviando, o Piauí recebe e faz a devida distribuição. Então vamos lá aos números pra você tomar nota acerca dos imunizantes que chegaram agora no mês de junho e o devido destino. No dia 2 de junho, chegaram aqui 86 mil 750 doses da AstraZeneca, destino 16,7% do grupo de pessoas com comorbidades e deficiência permanente, 20% do público de trabalhadores da educação básica. No dia 3 de junho, 9.360 doses da Pfizer, destino 2% do grupo de pessoas com comorbidades, deficiência permanente, gestantes e puérperas com comorbidades e 10% dos trabalhadores de transporte aéreo. No dia 8 de junho, chegaram mais 35 mil doses da Pfizer, carregamento que chegou ontem, portanto, e o destino a primeira dose de 5% das pessoas com comorbidades, pessoas com deficiência permanente, gestantes e puérperas com comorbidades, 4% das forças de segurança e salvamento e forças armadas, 12% dos trabalhadores do transporte aéreo. E das doses que devem chegar amanhã, 54 mil e 500 doses da AstraZeneca, o destino é a primeira dose por faixa etária de 59 a 18 anos. O detalhe agora é que a Pfizer, que é a vacina cuja condição de armazenamento poderia se dizer que era a mais delicada, agora vai poder ser distribuída para os 224 municípios piauienses, que até então só recebiam Coronavac e AstraZeneca. A gente passa a conversar a partir de agora com a Cristiane Moura Fé, diretora de Vigilância em Saúde da Secretaria de Estado da Saúde. A gente deseja uma boa tarde para a senhora. Por que a Pfizer agora pode ser distribuída para os demais municípios? A aplicação da Pfizer aqui em Teresina. Boa tarde, exatamente. Nas duas semanas anteriores, nós fizemos uma espécie de piloto para haver uma experiência ampliando para mais nove cidades, sede de região de saúde. E agora, com essa modificação da orientação da Anvisa em relação à conservação e ao prazo de validade, a conservação fica de 2 a 8 positivo. 2 a 8 graus. Isso, 2 a 8 graus. E a validade passa para 30 dias ao invés de 5. Então, com essa ampliação da validade e da forma de conservação, todos os municípios dispõem de capacidade instalada de conservação. E tem condições de elaborar o seu planejamento de aplicação de doses dentro do prazo de validade de 30 dias. O estado recebe, imediatamente, em menor tempo possível, nós entregamos aos municípios e eles vão poder executar como os demais imunizantes que já estamos utilizando no estado. O que esse trabalho piloto mostrou? Mostrou que, embora seja delicada, porque ela tem um processo de descongelamento, só que nós já estamos recebendo ela descongelada. E, em sendo descongelada, ela segue as mesmas regras dos outros imunizantes. Algo que já estava sendo praticado e que os municípios não terão dificuldade em executar com a Pfizer. Agora, todos os municípios vão ter condições de aplicar? A gente sabe que a Pfizer, diferente das outras duas, carece ali de uma estrutura médica para prevenir ou para atender possíveis efeitos colaterais que ela possa apresentar na pessoa que toma a vacina. Os municípios estão preparados para isso? Houve capacitação nesse sentido? Bom, a gente tem realizado essas capacitações, tem o manual instrutivo, que também foram repassados para todos os municípios. E essa assistência de urgência e emergência, ela é uma regra geral para todos os imunizantes, né? Porém, como estávamos usando, com toda a recomendação inicial, com uma conservação que foi seguindo todo o protocolo de descongelamento e conservação, claro que Teresina e os nove municípios que fizeram anteriormente tiveram toda uma rigorosidade nesse pós-vacinal. Mas, tecnicamente, o que os técnicos nos orientam é que esse rigor, ele é para qualquer imunizante também. São ações de urgência e emergência que um médico profissional de saúde naquele local possa ser conduzido o atendimento imediato, até que, porventura, esse paciente seja transferido, tenha necessidade de transferência para uma unidade física de referência. Nós temos uma pergunta do estúdio, pois não? É em Brasília, vindo para Teresina. Pois não, eu vou te fazer uma pergunta. Não sei se você vai ser capaz de responder, mas é baseado em informações que foram repassadas pelo próprio governador Wellington Dias. Já é possível a gente olhar para os próximos meses do ano e definir qual seria um mês em que o estado do Piauí teria praticamente 100% da sua população imunizada? Outubro é um mês possível, plausível? Isso é relativo, vai ser relativo dar esse cumprimento em relação à oferta, que tem sido muito variável e muito fragmentada pelo Ministério da Saúde. Mas há, sim, uma perspectiva de que o Ministério possa estar recebendo uma quantidade maior nas suas entregas previstas e, consequentemente, vai repassar os estados. Algo que nós estamos na expectativa que ocorra. Qual é o benefício para o município, o município que antes não estava recebendo a FAZ e que agora abre essa possibilidade? Os municípios estão conseguindo, de fato, aplicar tudo aquilo que está recebendo em termos de doses de vacina? É uma oferta a mais, né? Então, com essas poucas doses, esses poucos insumos que temos recebido, aumenta a cobertura, né? Aproxima com mais rapidez a cobertura dos grupos prioritários e a abertura para a população em geral pelo critério da faixa etária de 59 a 18 anos. Tá certo. Nós conversamos com a Cristiane Morafé, diretora de Vigilância em Saúde da Secretaria de Saúde. Muito obrigado pelas informações que trouxe ao Jornal do Piauí. Joelson.